Olá, minhas virtuosas, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todas, gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida. Eu tô aqui aproveitando e iniciando esse vídeo com vocês, que o marido foi ali dentro pegar documento, esqueceu do documento. Ele foi ali dentro pegar a documentação, ó, já tá voltando. Pronto, ó. Gente, o vídeo de hoje, o que nós vamos fazer? Eu tô indo ali no atacadão, gente, eu acho que é a última vez que eu vou no atacadão, nesse ano de 2023. Hoje já é sexta-feira, né? Sexta-feira tardinha já, quase uma noitinha por aqui. E aí eu acredito que vai ser a última vez que a gente visita atacadão esse ano, gente. Só se faltar alguma coisa em último momento. Acredito que não. Aí nós estamos indo ali fazer a última compra mesmo do ano, que é do quê? Praticamente de coisa pra fazer sobremesa, porque as coisas de casa a gente tem praticamente tudo, né? Ricardo fez compra de carne vermelha ontem, então é mais pras coisas que vão faltando da ceia. Daí eu já peguei aqui a listinha, né, com as meninas, das sobremesas que a gente vai fazer, enfim, das coisas que vão faltar pra ceia. E a gente tá indo ali agora no atacadão buscar essas coisinhas. Vamos ver como é que tá o valor no atacadão, as coisas, né, gente? Geralmente no final do ano eu sempre tenho a impressão que as coisas aumentam o valor. Mas mesmo assim... Principalmente o que a gente vai usar, sobremesa. É, sobremesa. Mas mesmo assim, ainda de todos os mercados, ainda é o mais em conta, né? De se comprar as coisas. Às vezes, por exemplo, num leite condensado, que é caro, às vezes é uma diferença de dois reais pra um mercadinho, né? E aí a gente não usa só um leite condensado, então aí vale a pena. A gente tá indo ali buscar. Aí as crianças ficaram tudo em casa, todos eles em casa, Manuzinha também, deixei ela mamada. Aí ficou com as meninas em casa e aí tá indo eu e o marido hoje, sem ninguém, no carro. O carro chega a estar assim leve, gente. O marido deve estar estranhando dirigir. O carro deve estar leve, né, amor? Tá leve, sim. Sem a tropinha toda. Mas ficaram tudo em casa porque a gente vai rapidinho mesmo, né? E aí depois a gente volta e toma um café com o povo todo. Rapidão. Rapidão, é. Vamos ir rapidinho, até porque... Mamada, Manuzinha, né? A gente dura aí duas horas. Então é esse tempo que a gente tem pra estar na rua. E aí depois a gente volta e toma um café. E eu vou mostrando pra vocês. A gente vai ver se tem alguma promoçãozinha boa lá pra gente poder fazer aí a nossa ceia, né? Nós vamos passar a ceia, o ano novo em casa, né? A gente gosta, na verdade, da virada de ano em casa porque a gente tem um jeitinho de fazer a virada de ano. E o povo da família não tem muito disso, né? Dessas coisas assim que a gente gosta de manter uma tradiçãozinha. E o povo da nossa família não tem assim muito pra ceia, assim, pra ano novo. São mais pra Natal, mas pra ano novo eles não dão muita bola. Mas a gente dá ali em casa. Então por isso que a gente gosta de passar a virada em casa mesmo. Vamos acompanhando então aí, gente. Estamos tudo... Eu disse pra as gurias que parece que nós estamos na praia, gente. Tudo de chinelinho no pé, bem à vontade. Vamos imaginar que nós estamos na praia. O clima tá bem assim, bem fresquinho, bem praiano mesmo. Choveu, tá bem gostoso. Aí vou mostrando um pouquinho pra vocês. O clima tá bem gostoso. 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 Chegamos, gente. Um requeijão. Uma margarina. Doce de leite, uma nata. Aí peguei a salsinha. Chegou pra fazer agora, né? Desse aqui. Peguei a salsinha. Peguei a salsinha. Peguei essa aqui, ó. Saiu por R$164,59. Muito bom valor, gente. Muito bom. Bebi pouquinha coisa. Era só o que tava faltando. Era só o que tava faltando. E aqui, ó. E faltou pra fazer chantilly, né? Aí eu pego aqui perto de casa, porque lá o chantilly prontinho não tinha. E aí o limão eu não quis enfrentar, gente, o tanto de gente que tava no hortifruti. Aí eu pego aqui perto de casa mesmo. Às manhã as meninas têm que sair e comprar umas coisinhas. Aí também já dá pra trazer. Foi isso aqui. Já já nós vamos fazer o cachorro-quente. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Antes que não tem nada, vai pra mostrar. Porque, olha, gente. Mais belisquento que esse meu povo não tem. Olha aqui. Mas belisca, belisca, belisca antes de comer. Ó. Foi a Kelzinha que fez o cachorro-quente hoje. O molho, né? E tá aqui, gente. E a nossa dica é a seguinte. Molho tá finalizando? Coloque um cremezinho de leite, gente. Porque, nossa, o molho, gente, com o creme de leite... Além de dar uma engrossadinha. Aham. Olha ali. Gente, sério. Pra mim é o melhor cachorro-quente esse, assim, que tem o... Que coloca o creme de leite, sabe? Então é isso. Vou liberar o pouco pra você servir aqui, gente. Davi! Ó. Eu não quero. Eu não quero. Bora lá. fac email, gente. Vá sem semana. Vá bem. Vá bem. É a wedge da água. Sim. Ó, ó. Vá bem, vá bem, vá bem. Temos no vez só. Vá bem. Vá bem. Vá bem. lock a água. Já temos aqui um sábado, gente Para a conta Gente, eu dormi com o cabelo molhado ontem E ele acordou desse jeito, ó Ele acordou até que bonito, gente, viu? E eu dormi com ele molhado Nunca façam isso, mas ontem me deu a louca Lavei o cabelo e já era super tarde Eu vou dar uma hidratada no meu cabelo agora E aí, gente, eu vou passar esse pré-xampu primeiro Porque, querendo ou não, gente Os xampus, eles agridem o cabelo, sabe? Então o pré-xampu, ele é legal E aí esse kitzinho, ele vem assim, né? Vem pré-xampu, o xampu E vem ainda um creme de hidratação pós-progressiva, tá? Então eu vou usar o pré-xampu Aí eu vou usar o xampu E eu vou aproveitar que estou de pijama, né? Eu vou lavar só o cabelo ali mesmo Porque a usinha vai se pegar a casa Por isso que tá, botou tomada aqui E aí, ó, deixa eu mostrar pra vocês Ele vem, esse aqui também E aí esse kitzinho aqui, gente Eu tenho o link dele aqui embaixo Com valorzinho promocional, tá? O valorzinho de fábrica, na verdade E o link deles Ele é pós-progressiva Mas ele pode ser usado pra manter a sua Antes das hidratações, tá? Ó, gente Eu comprei esse cronograma capilar aqui da Fashion Gold E aí ele é completinho, né? Então ele vem o passo Passo a passo Pra você usar Quer ver, ó? Ó, esse aqui é o número 3 Esse aqui é o número 1 Cronograma medula, tá vendo? Reconstrução capilar Regenera e reestrutura Ó, ação em 3 segundos Mas essa ação aqui É assim, de banho, sabe? Vai querer usar ele No lugar do condicionador Mas se a gente querer Uma ação mais eficaz Aí a gente tem que deixar 10 minutinhos Tá? Aqui ainda vem, ó Não sei se dá pra vocês verem Ó Tá vendo? 10 minutinhos Vã? Aí eu devo deixar mais que 10? Ai, gente Eu não Claro, às vezes a gente tá com criança E a gente não consegue Mas eu não aconselho Eu aconselho sempre que vocês lerem o produto Vocês seguirem O que diz o produto O tempo Por quê? Porque esse produto Ele foi testado, né, gente? Então É... Houve um trabalho em cima dele Teste, né? Pra que eles pudessem colocar O tempo de ação dele ali Então É... Se eles testaram 10 minutos É porque em 10 minutos A melhor eficácia dele, tá? Então Eu vou usar esse Tá? Hoje E aí depois Quando ele secar tudo Eu mostro o resultado pra vocês Vou tomar um banhinho Não, banhinho não Hoje eu vou lavar Nesse momento Só o cabelo mesmo Vou lavar só o cabelo E aí depois Eu retiro, né Ele E aí depois Sim Eu troco o pijama I watch you as you drive Do you know I'm looking And I can't help but smile Do you know how much I love you You put my favorite song on I put my feet up Gente, apliquei Gente, que cheiro disso aqui Mas 10 minutos Passa tão rápido Nossa E eles têm Os perfumes Inspirados Em cada um Desse Desse cronograma Gente Nossa Eu não comprei ainda Os perfumes Mas todo mundo que comprou Diz que é maravilhoso É perfume pra cabelo Mas que pode ser usado no corpo Mas ele é pra cabelo Porque daí não danifica o cabelo Né, gente Que a gente Às vezes fala assim O cabelo fica cheiroso Também quando vai sair Só que aquele álcool Ali que tem no perfume normal Ele prejudica o cabelo E esse é um perfume de cabelo Assim, pros cabelos ficarem cheirosos Mas pode ser usado no corpo também E é E cada um dos perfumes É inspirado Num Do cronograma, né Num desse Do cronograma Quem usa Diz que é Um cheiro maravilhoso Eu ainda não usei A hora que eu adquiri um Eu mostro pra vocês Deixa eu mostrar as coisinhas Que as meninas As meninas já saíram As compras Hoje pela manhã Tá as duas aqui, ó Dão olá, meninas Gente, quero olá Gente, tá tão insuportável Tá tão insuportável Depois que ela começou A assistir Grey's Anatomy Todo de novo, gente Nossa, eu e a Yasmin Tão achando ela tão insuportável Sabe por que, seu inveja? Porque ela não teve essa ideia Antes De rever Eu vou rever Claro que eu tive Eu só não botei em prática Mas eu tive a ideia Ela tá tão insuportável Ela não fica bem Porque daí ela não assiste mais nada com a gente Não assiste Fala, Yasmin Agora eu peguei Não, bota pra fora, Yasmin Bota pra fora É o momento de bota pra fora Eu vou botar uma roupa Não lavei outra Não, bota pra fora Olha aqui Essa guria aqui, ó Nunca vi a coisa de presente, né, mãe? Não Só eu e tu E daí a gente vai perguntar assim, ó No momento A gente vai perguntar assim Nossa, mãe, tu lembra daquele filme super maneiro? Super legal, claro E daí ela fala Ai, nunca vi esse filme Então eu falei É, porque só eu e a mãe talvez vimos Voltou a ser assim Voltou a ser assim Gente, a gente vai ver nosso filme Não Minds Ou o nosso Gossip Girl Graças a Deus E daí ela tá aqui, ó Só nos KKK Vendo a Marriage Too Great Isso Só nos KKK Até o povo começar a morrer A morrer Quando o povo começar a romper Não, quando o Derek morrer Aí eu não vejo mais Eu espero que todas Todas as pessoas já tenham assistido pelo menos essa parte do Grey's Anatomy Sabe que, eu não sei o que eu falo que ele não morrer com o Grey's Anatomy Morre muita gente, gente, no Grey's Anatomy Morre todos os que a gente ama É muito legal, gente Mas não tem um drama de médico Também, tipo isso Tipo Grey's Anatomy também Sim, mas que não morre Tem várias coisas, mas tem que me deixe E aí, gente A gente vai perguntar as coisas pra ela Ela vai com esse fone aí também Olha, gente, esse fone não Provavelmente não era o senhor Porque daí Também não escuta Ai, gente Pronto Graças a Deus Eu não firmo Um pequeno desabafo Eu quero lá Melhora isso pra 2024, hein? É Graças a Deus Vou mostrar as compras que as meninas fizeram, gente Gente E a Yasmin queria um vestidinho pra passar a virada do ano, né? E ela tinha um vestidinho novo Não ia dar tempo de chegar na Shein Porque ela resolveu ter essa ideia agora, né? E ela encomendou até umas coisinhas da Shein Já tá pra chegar Mas não vai chegar agora, né? A gente já recém encomendou, na verdade Então vai demorar ainda aqueles 15, 20 dias Aí elas saíram a caça de um vestidinho Olha que bonitinho Eu amei esse vestidinho Já arrumou tudo, meu amor? Ele é um tom cru Que nem vocês estão vendo aqui Mas assim, todo trabalhado no bordado, gente Ele é muito lindinho Ai, o Levi cantando Eu vou deixar pra vocês A Yasmin vestida nele aqui Pra vocês verem como ficou bonitinho Muito bonitinho mesmo Elas compraram na Linda Rosa E foi 25, ó 24,99 25 reais, né? Que bonitinho Aí eu pedi pra elas umas coisinhas, né? Trouxeram lixo Porque a gente tem que fazer nossas linhas Agora pra virada de ano, né? Pra nós sermos novo Aí um brilhinho desse que tem que ter Maravilha Uma colinha Gente, o meu própolis Que agora eu posso voltar a tomar E eu gosto de tomar com chá à noite Mergelim Que é maravilhoso também Tem muitos benefícios pra saúde E eu gosto de comer com ovinho Aí trouxeram um pacotão Por 13 pila, olha Pila Ai, pila é muito nó Aqui no sul, gente 13 pila 2 pila A gente fala assim, gente Ai, Jesus 12,99 Alface bem novinho Um repolho bem novinho Tomate também bem fresquinho Elas estão muito ricas Compraram uma cuca super rica No panifício Brown Gente, a panificadora Brown Gente, pra mim Uma das melhores padarias aqui Da nossa cidade Tem duas padarias Não, acho que tem uma Deixa eu ver Não, tem duas padarias que eu amo aqui E ela é uma delas Pagaram 15 reais E é uma cuca de doce de leite Muito nóz aqui Gaúcho, gente Cuca é assim Se você não sabe Ele é como se fosse um pãozinho É feito de fermento biológico E tem isso aqui Que a gente chama de farofa Né? Aquela farofa doce Por cima E ela também tem cuca recheada No caso dessa É uma de doce de leite Que a gente também chama de mumu Aqui Muito deliciosa Vai ser pro cafezinho da tarde Né, meninas? Pode Né, meninas? Sim Né, meninas? Sim Bebida gaseificada de fruta uva verde Gente, a gente viu um vídeo E aí a pessoa botava no copo E caía uva verde Olha, tá Mas tu não quer botar gelar mais, será? Aqui tá bem geladinho Tá bem geladinho, filha Ah, ela acha que eu Sabe o que eu falei do fone Começou a cair do bem Gente, é muito legal É muito legal Doze reais também, né, Keron? Olha aqui Nossa, Keron Será que tem gosto de H2O? Será, mãe? Ué, bebida gaseificada Deixa eu ver o cheiro, Keron Cheiro de maçã verde? Cheiro de maçã verde, gente Vamos ver Yasmin Vai cortar o dedo, Keron Vai lá Ai, acho que caiu uma ali, Keron Deixa eu ver Não Não, pera Vou pegar uma outra Ai, Jesus Não caiu ainda Deixa eu provar, gente Vamos ver Cheiro Ai, gente Essa aqui não vem Não veio nenhuma aí dentro? Não Gente, elas pensaram que era uma que caiu as uvinhas Essa aqui não veio Mas é a mesma imagem Sparkle and Sweetie E aí? É bem doce É coreana, né? Deixa eu ver a letra Hummm É coreana? É coreana É coreana É bem doce Eu achei bem doce Tem bastante gás Não é parecida com H2O Nossa, que delícia Na verdade não é parecida com nenhuma dessas bebidas É parecida com quem tomar Monster É parecida com um dos Monsters verdes É O de maçã verde É parecida Nossa, tudo bem coreano Mas é melhor Nossa, bem gostoso Nossa, bem boa Ah, mas cabacões fica cheio de uvinhas As uvinhas, né? É, mas uvinha É boa Só que não tem como tomar todas se estou dando uma lata uma pessoa Ai, eu tomo Hummm Nossa, eu não Porque é bem doce Bem doce mesmo É doce De todas as bebidas que eu já tomei, ela é a mais doce Nossa, que doce Monster é doce? Monster não é tão doce assim Monster é bem doce Gente, com Dona Maria bem louca se interfugando ali atrás Eu vou mostrar pra vocês Ó, fiz um arroz fresquinho Hoje fiz aqui mesmo, não fiz na panela elétrica Aqui eu fiz um guisadinho com ervilha E salada, gente Deus abençoe tua mesa Nunca, nunca, nunca falte o alimento nela Gente O almoço tava tão gostosinho Que a maioria de nós repetiu a comida A gente quase nunca repete Oi, joia Vou pegar agora as roupinhas aqui, ó Pra que a alzinha estender E deixa eu dizer pra vocês Penúltima máquina desse ano de 2023 Agora eu vou botar a roupinha da Manu A lavar E vai ser a última máquina de roupa que eu vou lavar em 2023 Agora, Yasmin, eu só lavo roupa em 2024 Nossa, mãe, olha o meu cabelo Não, maravilhoso Olha aqui Gente, eu não fiz nada no cabelo ainda Não consegui Só hidratei de leite Olha aqui Nossa, gente Que maravilha Deixa eu pegar essas roupinhas aqui É de Natal E, gente, vou deixar aqui embaixo pra vocês O link do cronograma, tá Desse cronograma Vale super a pena, gente É, né E aí tá aqui embaixo também O link da progressiva Que eu uso Que eu passei nas meninas Tá tudo aqui embaixo Pra vocês os links certinhos Hum, ficou tão cheirosa As roupinhas Oi Sacude bem assim, gente Senão eu tenho que enfrentar a batalha de passar roupa E essa batalha Eu decido não lutar, gente Decido não lutar Marido já tá em casa Tá lá com a Manuela lá no quarto E aí eu tô com o pezinho pronto, né, gente A Yasmin fez o meu pé semana passada Aí agora Pra nossa virada de ano Vou fazer minhas Só fazer a unha da mão Tenho que fazer minhas sobrancelhas Tirar uns pelinhos da sobrancelha Eu não gosto de deixar muito Senão a gente sofre mais, né E é isto Ele tá aqui sentadinho em cima da máquina comigo Oi Tudo bem? Olha Oh, yeah It's 3 a.m You got me waiting for your